E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. Olha a criancinha que deve ser o título do vídeo, AGM-88, AGM-88 modelo C, essa criança aqui. Só que nós vamos usar o nosso F-16 Viper para disparar ela, é o Matt Egnar, a data de hoje é 17 de agosto, se não me engano. O Matt Egnar tinha postado um vídeo, acho que no mês de abril pessoal, estou atrasado com esse vídeo aqui. Eu acho que abril foi mais, nem lembro mais, vou nem passar a vergonha, vou mostrar a missão aqui logo para tirar o meu da reta, peraí. AGM-88, beleza, está aqui. Vai, carrega rápido, que eu já estou atrasado. Nós vamos usar ele no SA2, se não me engano. Isso, um SA2. Essa configuração que está aqui, ela é fácil de vocês colocar. Você vem aqui à esquerda, é criar AD template. Aqui tem os Estados Unidos, Rússia, babá, 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 babá. Vamos colocar Rússia. Ah lá, tem o S10, o S11. O S11 é o terror aqui, né? É aquele que atira e você não sabe que o misto está vindo. O S2, o S3, o S6 e o SA6. Eu acho que esse foi eu que salvei. Você pode também salvar um preset aqui. Eu vou usar aqui o SA2. Se não me engano, o alcance dele é de 24 milhas. Deixa eu ver aqui mais. Vou sair da Runway e vou carregar, se não me engano, estou carregando quatro mísseis. Vou levar um tanque de combustível aqui só para falar que a missão é longa. Mas não é não, pessoal. É logo pertinho aqui. Deixa eu ver aqui. 60 milhas. Vamos lançar ele no modo PB, que é onde o pré-brief, né? É quando você sabe exatamente o rumo e aonde o SAM vai estar. No caso aqui é o Apoint 3, meu. Se não me engano, é Apoint 3. Isso. Eu sei, no caso aqui, essa função é quando você sabe que nesse Apoint aqui, onde você criou os seus Apoints de navegação, você sabe onde está o SAM. E depois vamos a outra sub-modo dele, que é, se não me engano, é o EOM. O EOM, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, pessoal. EOM. O que é o EOM? Peraí. Ctrl F. Ctrl F. E. O. M. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, está aqui embaixo. EOM. Vai, Fih. Dá o zoom. O EOM é equação de movimento. Equação. Equação de movimento. É pelo seguinte, com essa função aqui, você não precisa estar apontado direto para o alvo, né? Você pode, vamos dizer assim, atirar do ladinho, né? Que o mesmo assim vai. Eu só não consegui a informação exata até que ângulo isso é possível, né? Mas eu vou tentar atirar no ângulo de 90 graus, né? Bora lá. Ah, é. Isso aqui é a parte do manual do DCS que já está atualizada, né? Só tirar isso aqui. É melhor vocês dão uma lida aí. Página 258 em diante. Já tem algumas informações do AGM 88. Eu já tinha postado anteriormente algumas funções dele. Eu estou esperando o pessoal do DCS atualizar ele mais. Tem até uma tabela completinha aqui, pessoal. Moleza, né? Eu estou esperando o pessoal do DCS deixar ele mais completo para fazer um tutorial bacana. Vamos fazer só um tirinho ali, coisinha simples e rápida. Tanto é que o vídeo já está atrasado. Espera aí. Beleza, beleza, beleza. Só configurou umas coisinhas aqui. Deixa eu configurar minhas contramedidas aqui. Vai que eu dou bobeira lá e tem de usar ela, né? Aí você vai, aperta os seus controles. Cadê, cadê? Aqui, ó, das contramedidas. Aí o trem não sai. Até você lembrar que o trem está desligado, você já levou um tiro na traseira. Espera aí. Só mostrar a cara da esfera lá. Ah, o S2 é um modelo antigo, né? Mas o alcance dele é grande, viu? Se não me engano, é 24 milhas. Com o AGM-88, você pega qualquer SAM aqui do DCS. Vamos colocar nessa vista aqui. Espera aí. De cá. Ah, de cá. Vou colocar Alt mais C. Beleza. Onde eu estou com o mouse aqui agora, é uma das antenas que ele vai pegar. Se não me engano, esse aqui é o S2. E esse aqui, ele deve aparecer como S. Eu acredito que vai ser isso. Mas tem a tabelinha lá, pessoal, para vocês se familiarizar. Eu só abri rapidinho aqui para fazer o vídeo. Então, o nosso A-Point, onde nós sabemos onde tem o SAM, é que é no A-Point 3 aqui, no meu caso, né? Bora lá. Let's fly. Vamos voar. A cara das crianças lá. Estou levando quatro. Vai que um errou o tiro, né? E a ideia é fazer esses dois vídeos aqui num só. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Vamos reduzir isso aqui. Já vamos ligar o armamento, porque a coisa aqui não é brincadeira. Vamos passar para o A-Point 3. Deixa eu só dar uma viradinha aqui, pessoal. Tá tudo ok. Só estou forçando a barra para o vídeo andar logo. Os dois tiros vão ser rapidinho, espero eu. A GM 88. Espera aí. É, vem quando a gente tem que subir rapidinho, né? Vamos virar lá para o alvo. Vamos ligar o armamento. Ele já está RDI. Eu vou colocar esse sensor aqui, para eu ter uma noção da distância. De cá, vamos colocar as informações do AGM. Onde fica as funções, né? Opa, estou esquecendo um negócio aqui, filho. Espera aí. Beleza. De cá. Vamos em RAS. POS. Beleza. Essa função EOM eu vou usar depois. Vou usar o PB agora. Só esperar aparecer algum... Só esperar aparecer algum... Alguma coisa no radar ali. Como nós temos uma distância de tiro segura aqui, não precisa nem entrar na área do SANA. Só estou esperando aparecer... Só estou esperando aparecer... Opa, apareceu alguém. Beleza. Eu vou pegar essa antena primeiro aqui. A, S. Você vem aqui na tabelinha. S. Coloca ela aqui. Beleza. 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 O esquema é o seguinte, ó. Essa... Quando ele entrar nessa zona de tiro aqui... Espera aí. Só entrar na zona de tiro aqui. Essa informação aqui é a altura que você tem de estar... E esse aqui é o ângulo. Para dar um tiro bom, viu? Então aperta o pedal aí. É... 20 mil pés, 38 graus. Deixa eu dar uma acelerada aqui. 21 mil pés. 21 mil pés. Beleza. É... 33 graus. Pode apontar o nariz para o céu, pessoal. Sem dó. 31 graus. 30 graus. Isso já foi. Beleza. Beleza. Vamos dar uma folguinha aqui. Esquenta não, pessoal. Ele é assim mesmo. Ele vai lá para a estratosfera. Tenta manter a antena ligada no C. Ligada assim, né? Sem ela desligar ali, né? E como não é bobo, né? Não vamos entrar na área de tiro dele, não, né? Só dá uma trimadinha aqui, pessoal. Que eu estou levando quatro mísseis. Deixa ele te rastreando ali. Ah, é. Essa informação contagem aqui, ó... É o tempo que o mísseis vai gastar para acertar o alvo. Enquanto isso, nós vamos ficar do lado aqui para dar o segundo tiro. Quarenta segundos para ele acertar o alvo. Opa! Calma, amigão. Ha, ha, ha. Não é bobo, não, vi. Mas deixa ele te rastrear. Não tem problema, não. Trinta segundos para ele acertar o alvo. Aí, aquele dedo duro do ECS deve falar alguma coisa. Vinte segundos para ele acertar o alvo. A contagem aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho perto para ele achar que vai pegar nós. Aí, ó. Beleza. Só ver se o ECS vai apagar aqui. Deve aparecer um 2 aqui. Deixa eu ver. Vai. Beleza. Deixa eu sair aqui. Se não ele atira em mim. Beleza. Agora vamos selecionar o segundo alvo. O 2, o 2, o 2. Tabelinha. 2. Vamos usar o EOM. Vamos atirar aqui do lado, aqui. Vamos subir um pouco, subir um pouco, subir um pouco, subir um pouco. Só observe que já não tem mais a escala de... Esse é efeito colateral, pessoal. A escala de ângulo, você pode atirar. Ele vai virar aqui para a minha direita. Vai lá. Vai lá, criança. Pega o cara lá. Ó. Beleza, beleza. Vamos dar uma folguinha aqui. Mas ele tem... Ele vai pegar a antena 2. 50 segundos para ele acertar o alvo. Deixa eu dar outra trimadinha. Deu para pegar aí, pessoal? Coisinha simples, né? 30 segundos para ele atingir o alvo. Depois a gente desce lá para ver o estrago. Só depois disso. Só depois daquela antena apagar ali, que eu não sou bobo. 19 segundos. 10 segundos. Alvo destruído. Vê se ele vai apagar aqui. Olha lá. Apagou. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui. Dois alvos destruídos. Espera aí. F7. Ah, aí, ó. Ixi. Tem negro morrendo até agora, filho. Beleza. Aqui. Alvo 1. Espera aí. Vamos girar para cá. Então ele acertou essa antena e acertou essa outra antena aqui. Algumas demoram mais para morrer, né? Mas não tem jeito. Pegou essas duas antenas. Ah, é... Missão compreta. E nós estamos na bordinha aqui. Deu para pegar aí, pessoal? Como eu falei, esse vídeo aqui está atrasado. Mas pelo menos eu postei. E aí? Essa é a emissão compreta. Dois tirinhos simplesinho e rápido. Ainda sobrou dois mísseis. Esquece de assinar o canal. Não, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Sabe como é que é o pessoal aqui do YouTube, né? E naquele esquema, como o YouTube não notifica ninguém, acessa a descrição do meu vídeo aí. Do meu vídeo. Que tem o link para o meu canal. Na descrição do vídeo aí tem o link para o meu canal. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Que não falta, né? Vídeo do DCS. E naquele esquema, compartilha o vídeo, por favor. Valeu. Fui. E naquele esquema, compartilha o vídeo. E naquele esquema, compartilha o vídeo.